É com grande prazer que eu tenho comigo no estúdio de Gente da Nossa, uma figura extremamente importante e muito conhecido nas Bermudas, pode ser, eu acho que é Bermudas que é a palavra oficial que se usa porque é um número de ilhas. Na Bermuda, onde as pessoas veem o programa de Gente da Nossa, eu tenho comigo aqui no estúdio Erie Mello. Bem-vindos ao programa de Gente da Nossa. Obrigado. É um prazer ter uma figura tão importante, tão histórica da comunidade da Bermuda aqui no nosso estúdio. É um prazer também estar cá no seu programa. Obrigada, porque veem o programa lá todos os sábados de manhã. Todos os sábados de manhã a gente vê o seu programa lá, das nove às dez. É uma hora mais tarde. Vocês podem dormir um bocadinho mais do que aqui no Canadá. É uma hora mais tarde. Sim. Vamos falar um pouco sobre a sua história. Há quanto tempo é que vive na Bermuda? Bem, a minha história, eu emigrei com a minha família para a Bermuda em 1949, com a idade de onze anos e acabando os onze anos. E somos três irmãos e a gente acompanharam o meu pai e a minha mãe para ir na Bermuda. Naquele tempo, meu pai já tinha estado na Bermuda há uns anos, mas a imigração estava fechada, que os portugueses não podiam trazer as esposas para vir morar com eles na Bermuda. Não sei por causa da razão, mas meu pai decidia então, ele disse que não ia levar uma vida a esposa nos Açores e ele na Bermuda e tal, e resolver a ir para São Miguel de vez. Ele esteve em São Miguel há uns três meses. Ao fim dos três meses, o empregado dele, o patrão dele, o patrão dele telefonou-lhe e disse a ele, bem, a imigração já abri, que os portugueses podem trazer as esposas e família e meu pai resolver, bem, já que isto é, a gente vai todos para trás. E foi em setembro de 49 que formos todos para a Bermuda. E o que foi para a escola lá, aprendeu inglês ou português, o que é que fez lá quando lá estava? Bem, eu, para dizer a verdade, aprendi o inglês, fui para a escola a aprender o inglês, naquele tempo não tínhamos professores portugueses na Bermuda. Agora, agora temos, mas naquele tempo não tínhamos, a gente aprendia o inglês. Mas eu envolvi-me sempre na comunidade portuguesa e até eu fiz um programa de rádio que chamava-se A Voz de Portugal. E eu fiz aquele programa de rádio 30 anos. Uau! Uau! Continuei com aquele programa e também eu, a que representava, eu era o intérprete do governo da Bermuda, quando havia qualquer coisa, ele chamava-me a mim. E eu, por acaso, ainda hoje eles me chamam, de vez em quando. Eu já estou da parte que já não posso fazer tudo o que eles querem, mas o que eu posso fazer ainda faço. Portanto, sempre liguei com a nossa língua portuguesa e eu falo um pouco. Fala, fala um pouco, fala um pouco. Então, profissionalmente, o que é que se dedicou? Eu dediquei-me à música. Dediquei-me à música e hoje ainda estou no negócio da música. Tenho uma loja de vender-me música que é instrumentos musicais, tudo quanto é de música, os CDs, os DVDs. Dedicado à comunidade portuguesa ou em geral? Não, foi dedicado a todos. E também comecei a organizar espetáculos. Orientei uma companhia minha de fazer discos naquele tempo. Eu gravava quase todos os artistas locais da Bermuda e a gente vendia aquele produto nos hotéis, porque os artistas trabalhavam todos nos hotéis e o turismo queria comprar os discos deles e eu tive um grande sucesso com isso. Quantos portugueses é que tem na Bermuda? Qual foi a altura mais alta com mais população portuguesa? Tem a altura mais alta com a população portuguesa, acho que foi nos 1980 e tal. Agora muitas pessoas com o acabamento de contratos e leis trocadas na Bermuda, não só os portugueses, mas outras nações também, eles agora dão os contratos por seis anos. Há 26 anos, há 26 anos, tem que ir para trás. Até que agora, neste momento, temos um problema que estamos a falar com o governo a respeito disso, que eles agora não deixam os portugueses trazer as esposas. Outra vez? Outra vez. Outra vez. Até há uns dois ou três anos atrás, eles deixavam vir as esposas, mas as esposas só com duas crianças, há mais de duas crianças que não podiam vir. Mas agora eles trocaram tudo para não vir ninguém. Bem, para dizer a verdade, na Bermuda, como sabe, e já esteve lá, é tudo muito caro. A renda de casa são caras e tal, e para aquelas pessoas que vêm trabalhar para a construção, na fim do mês, se eles forem pagar as rendas altas que não estão e tudo, e para viver, no resto também não cresce nada. Pois é. Portanto, muitas das pessoas estão satisfeitas com essa lei, porque eles vêm, trabalham uns seis anos, guardam dinheiro e depois regressam para trás para os assuntos. Eu vou ter que fazer aqui uma pequena pausa, mas depois nós vamos continuar a conversar, ok? Sim. Muito obrigada. Vamos voltar em pouco tempo.